Começamos o programa de hoje abordando um assunto de interesse mundial, o combate à fome. Reduzir ao máximo o desperdício de alimentos, incentivar o consumo consciente e ainda estimular o consumo de frutas, legumes e verduras. Esta foi a proposta de um workshop realizado aqui em Cascavel, promovido pelo Conceia, Caizan e Provopar. Acompanhe na reportagem. Esses alimentos perderam valor de mercado, mas ainda são ricos em diversos nutrientes. Neste workshop, os ingredientes são reaproveitados. Frutas, verduras e legumes que antes seriam descartados por empresas do setor, agora recebem uma nova utilidade. O preparo de receitas saborosas e nutritivas. Temos cocada, onde a base não é somente o coco, e sim pode ser usado a cenoura, o chuchu e fica uma receita deliciosa. Também temos lasanha, onde a base principal, ao invés de usar a massa, é usada a berinjela, também pode ser usada a abobrinha. São ingredientes muito práticos, totalmente nutritivos e também barato, que fica extremamente saboroso. Também temos bolinho de talo, onde essa mãe pode aproveitar vários produtos que tem em casa, muitas vezes até na horta da sua casa, e oferece uma refeição totalmente nutritiva e sem desperdício. Os alimentos que a gente está utilizando, eles vêm numa característica muito boa, com um bom aproveitamento, tanto em receitas, quanto ele utilizado, cortado. A gente recebe salada, recebe fruta e assim a gente consegue utilizá-los. As características nutricionais deles se mantêm preservadas, então a gente consegue manter um aporte nutricional muito grande. Quando a gente faz o aproveitamento integral dos alimentos, aproveitamento de talos, folhas, a gente está garantindo um aporte nutricional numa preparação. Quando a gente faz o reaproveitamento, tipo o que a gente já tem em casa, né? Ah, sobrou um arroz, eu tenho uma visita, eu preciso fazer um reaproveitamento. Então a gente vai fazer desse arroz, aproveitando esses talos, um alimento nutritivo. Os alimentos foram selecionados e distribuídos através do programa municipal do Banco de Alimentos de Cascavel, visando o aproveitamento integral de cada produto. O Banco de Alimentos é um programa municipal que tem como objetivo buscar produtos hortifruti que iriam para o lixo e reaproveitá-los. Então nós temos um caminhão que vai até os mercados, até os boxes do SEASA, busca esses alimentos que iriam para o lixo. Nós separamos através de uma equipe, produtos esses que vão ser destinados a entidades e famílias vulneráveis de Cascavel. De janeiro até este momento, foram mais de 800 mil quilos de produtos distribuídos às entidades, serviços e famílias. Produtos que iriam para o lixo e hoje estão alimentando famílias. Essa iniciativa deve beneficiar principalmente famílias em situação de vulnerabilidade social e pais que encontram dificuldades em implantar uma alimentação saudável na dieta de crianças e adolescentes. A Franciele é mãe de duas filhas e relata as dificuldades em elaborar refeições saborosas e ao mesmo tempo nutritivas, algo que não será mais um problema após a participação na oficina. Eu tenho duas filhas, uma de 3,5 e uma de 10 e é super difícil, porque na correria do dia a dia, de trabalho e tal, a gente não tem o hábito de inserir todo tipo de verdura e legume o tempo todo, né? Então, automaticamente, quando a gente faz, é difícil fazer com que elas comam. Com essas receitas aqui, você acha que pode mudar isso lá no Socavel? É, dá para tentar, tipo, meio que enganar elas, tipo, igual a gente aprendeu a fazer uma cocada de cenoura hoje, né? Então, é um doce, então é um atrativo. Atividades como essas de hoje, através dessas oficinas, permite ensinar as famílias como aproveitar melhor esse produto, em que temos tanta dificuldade, tanto investimento para produzir, em que o homem do campo se dedica, vai, produz, e não podemos deixar que esses produtos, depois de prontos, sejam jogados no lixo. Então, atividades como essa garante o reaproveitamento desses produtos, matando a fome de muitas pessoas que, infelizmente, não teriam do que se alimentar. Que projeto bacana, né, professor? Desperdício zero. Esse tipo de informação é muito importante para ser repassada, não é? É importante isso. Você veja bem, existem dois tipos de perdas, né? Você tem a perda na agricultura quando está colhendo, quando está transportando, e quando você vai armazenar. Mas no hortifruturrangeiro também existe a perda da seleção do produto. Existe aquele produto selecionado e aquele um que é descartado. E nós sabemos que esse produto descartado, ele tem as mesmas qualidades, ele só tem um aspecto diferente. Então, o CVT mostra como reaproveitar. E é importante isso porque a necessidade de alimentação para esse pessoal mais carente é importantíssimo para eles. Veja bem, os produtos selecionados são adquiridos por aquelas pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Mas as pessoas de baixo poder aquisitivo têm como se alimentar, se aproveitar esses produtos que estão sendo aí descartados. Então, matar a fome, segurar a fome dessas pessoas é importantíssimo.